Um, dois, três e... Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo desprazer Um aceno e um riso apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Revenqueados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do Rio Uruguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas, dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas, dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez A 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 lembrança da primeira vez E a lembrança é uma